Fala meus amigos do Youtube, minhas amigas, meus queridos internautas, inscritos e não inscritos, seguidores do canal, uma boa tarde a todos vocês, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom final de semana, um bom começo de semana, enfim, hoje é domingo, dia 19, 18 de novembro de 2017, a hora eu não sei, acho que é 5 e pouco da tarde, 5 e pouquinho. Pessoal, é o seguinte, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, mediante algumas dúvidas e perguntas de pessoas que acabam mandando para mim fotos e perguntas, querendo obter resposta sobre diversos assuntos, tanto na parte elétrica, na parte hidráulica, na parte da computação, digamos, na parte informática, na parte do rádio, enfim, e outras coisas mais. Antes de a gente iniciar esse vídeo aqui, só lembrando que a tua cabeça, a tua mente, ela é capaz de fazer coisas que você muitas vezes acredita, por isso, não se limite, tá bom? Essa é a mensagem para você de hoje, não se limite, explore, vai além, tá bom? Pessoal, mediante algumas perguntas, algumas dúvidas das pessoas, semana agora uma internauta falou, Paulo, me responde uma coisa, o meu pedreiro, ele construiu, ele fez toda a base, a fundação, e eu vou construir em cima, vai ser um sobrado, ela falou que vai fazer alguns apartamentos, né? E ela mandou umas fotos para mim, está muito preocupada, por quê? Eu vou explicar para vocês agora o que houve, vamos fazer um desenho e vou explicar para vocês qual que é a dúvida dela e achei interessante. Por isso, eu resolvi fazer um vídeo para explicar para vocês, para não deixar acontecer isso, e se isso acontecer, há uma solução para isso, tá bom? O que é? Quando você faz a fundação do seu imóvel, seja um sobrado, uma casa-terra, enfim, tá? Eu tenho aqui essa caixinha, uma caixinha de incenso, imagine que essa caixinha aqui é sua viga baldrame, tá? Para a gente ilustrar. Eu tenho aqui esse tijolinho, tá? É um tijolinho mesmo, em miniatura. Imagina que esse tijolinho é a sua sapata, né? O pessoal chama de bloco de coração, coroação, enfim, no meu tempo eu conheci como sapata, né? Hoje ele mudava o nome dele, mas enfim, né? Imagina que isso é a sua sapata, né? A sua sapata, ela geralmente trabalha sempre aqui, ó, apoiando o teu descerto em cima, tá ok? No eixo da sapata, passando pelo centro da sua viga, trabalha um pilar, tá ok? Dessa forma aqui. Segundo essa internauta, ela falou o seguinte, o pedreiro, o que ele fez? Ele ergueu, né? Ele fez a fundação, ergueu tudo, só que esse pilar, que está no centro da sapata, segundo ela, ele foi obrigado a deslocar esse pilar para um lado, não sei por qual razão ela falou, porque, acho que ficou fora de medida, né? E ele acabou precisando deslocar esse pilar de um lado, que é onde vai passar a parede. Pelo que eu entendi o seguinte, ele se perdeu na hora de fazer a base, talvez as medidas, o que aconteceu? Aí ele teve que puxar, ele colocou a sapata, por exemplo, ele colocou a sapata aqui e esse alicerce, essa viga baldrama, ele saiu de lado, se é que vocês me entendem, era para trabalhar aqui, ó, em cima. O que aconteceu? Ele jogou de lado. O que ele acabou fazendo? Por exemplo, ele acabou pegando esse pilar aqui, entortando e jogando na direção da viga aqui, né? Ou seja, né? Essa sapata, na verdade, não está servindo de nada. Além dela não estar apoiando, né? A viga baldrama, eu tenho um grande problema. Como eu desloquei essa pilar para cá, todo o peso vai trabalhar aqui, essa sapata ficou inútil. Eu falei para ela, bom, o que ele tem que fazer é o seguinte, se aconteceu isso daí, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer uma outra sapata, né? Na frente, logo a mais. Por quê? Porque em cima vai trabalhar uma viga depois. E essa viga vai ter que apoiar em cima do local, aonde eu tenha essa sustentabilidade, né? Vamos dizer para você entender assim. Por exemplo, como ele fugiu aqui, eu vou ter que ter um apoio. Por exemplo, a minha viga aérea, né? Ela vai ter que trabalhar na parte superior. Só que eu tenho que ter essa viga, esse pilar de apoio, para a minha viga trabalhar aqui de apoio. Eu não posso fazer uma... Porque vai ser um sobrado, né, pessoal? Vai ser dois ou três apartamentos em cima. Então, o que acontece? Esse trabalho que ele fez aqui ficou perdido. Ele deslocou para cá, está vendo? Eu não sei como que ele conseguiu fazer isso daí. Acontece. Né? Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, não trabalham com medida, né? Elas ignoram as medidas. Vai marcar a construção, não se preocupa com os detalhes e medidas, né? Cada centímetro que você perder ali, vai fazer falta depois. Você pode cometer grande erro. Eu fiz um desenho aqui. Eu vou mostrar para vocês melhor, tá? Como é que foi... O que que houve aqui, tá? Eu vou pegar a câmera e colocar aqui, para a gente entender, de fato, o que está acontecendo. Vamos lá, então? Bom, pessoal, esse é o desenho que eu fiz aqui, para vocês entenderam, tá? Eu tenho aqui, ó... Todo esse traçado aqui, é a minha viga baldrame. Aqui, está vendo? Ó, a minha viga baldrame, certo? Isso para a gente entender. Eu tenho aqui as minhas sapatas, tá? Com as minhas brocas, no centro. Ok? Ó lá, são quatro. Para a gente ilustrar melhor. O que aconteceu lá, pelo que eu entendi, foi o seguinte. Ele fez a sapata aqui, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho o sapato. Aqui eu tenho a profundidade da broca. A viga dele, não trabalhou no centro, como vocês estão vendo aqui, ó. Ou seja, o correto, era para essa viga trabalhar assim, tá vendo? A minha viga baldrame vem aqui, tá? Ó lá. E aqui eu teria a minha sapata trabalhando, no eixo, do meu baldrame. Tá? E aqui eu saí com o meu pilar. Né? E aqui a profundidade dele. Certo? Para a gente entender. Pessoal, isso aqui não precisa nem ser um engenheiro, nem um experto no assunto. Isso aqui é básico. Isso aqui qualquer profissional aí, que já atua alguns anos na área, sabe o que eu estou falando. Não precisa ser experto não, tá? Isso aqui qualquer pessoa que tem a mente aberta, vai entender o que eu estou falando. Então, tecnicamente, era para ter ficado assim, tá vendo? Como está aqui. Só que na situação dele lá, o que houve foi isso aqui. Vamos fazer outro desenho aqui, tá? Aqui, provavelmente, eu não sei se ele fez a sapata antes. Né? Vamos fazer aqui para a gente entender. Né? Não sei o que aconteceu lá. E a viga dele começou aqui, o que aconteceu? Segundo ela, passou pegando somente uma parte, né? Aí, e aqui ele já tinha deixado a broca. Tá vendo? Entendo que essa viga baldrame, tá? Ela está completamente fora da sapata. Olha lá, tá vendo? Era para ter ficado assim. O que ele fez aqui? Ele pegou... Vamos fazer novamente, tá? Aqui, vamos fazer aqui novamente para a gente entender. O que ele fez aqui, ó? Ele pegou... E entortou, né? Essa ferragem que vocês estão vendo aqui. Né? Fazendo isso aqui, ó. Está criando aqui, esse efeito, né? Como se o pilar estivesse realmente no centro. Notem que essa base aqui, esse bloco de concreto, essa base, esse sapato, não está apoiando nada, né? Ou seja, todo esse peso vai se concentrar aqui, ó. E eu não tenho apoio. Lembra da viga aérea que eu mostrei para vocês aqui? A viga vai passar em cima aqui, ó. Está vendo? E ela falou que foram três pilares que aconteceram aqui, ó. Essa viga aérea. É a que eu vou construir em cima. Esse peso aqui vai sobrepor na onde? Em cima de nada. Quer dizer, eu perdi minha sapata. O que eu sugeri para ela? Nesse caso, né? Como ele já se perdeu, essa aqui, ele pode até deixar, tá? Mas não vai ter mais o que fazer aí. Lá na ponta, onde vai virar ali, né? O encontro das paredes, né? Se é que ele fez a sapata ou não, se por acaso não tiver a sapata aqui, o que vai acontecer aqui? Né? Ele vai ter que criar uma sapata aqui, tá? Tá certo? O que ele pode fazer é estourar esse concreto todinho, sem cortar a ferragem, tá? E criar uma sapata novamente aqui, tá? Depois concretar novamente. Tá ok? E deixar esse apoio, ó lá, totalmente por cima. Paulo, mas eu posso estourar o concreto, não tem problema nenhum? Não. O concreto você pode estourar. O que você não pode fazer é cortar a ferragem. Esse concreto depois aqui, você vai fundir novamente com a sapata, né? E essa ferragem você vai fazer aqui. Pessoal, isso não é o correto fazer. Mas, em situações como essa, você só tem essa única maneira, essa única maneira que você tem que fazer é essa aqui. Paulo, mas se eu cortar por baixo, né? E fizeram, de qualquer forma, você vai ter que fazer isso daqui, porque você tem que nascer um pilar aqui. É um reforço estrutural. Ou então, você novamente, você constrói uma outra base. Tá? Então, aqui você vai ter que estourar isso daqui, fazer uma sapata, furar a broca, né? Sem cortar a ferragem e fazer toda a amarração e concretar novamente. Tá? Esse concreto, ele vai unir essa ferragem aqui, né? Descansando ela em cima dessa sapata aqui, ó. Tá ok? Porque, lembra pessoal, nota que toda a base tem que trabalhar sempre no centro da sapata, tá vendo? Geralmente, a gente faz aí, ó, sapatas, né, ou bloca de coroamento, como eles chamam aí. A gente faz com três blocas, né? Uma aqui, uma no centro e outra aqui, né? Essas daqui, geralmente, elas não têm arranque. Somente a do meio, tá? Ela tem a broca, tá? Normalmente, e ela sobe aqui no centro. Por quê? Dependendo do tamanho da sapata, essas blocas auxiliares, elas vão descansar essa broca pra não virar. Pra não acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Essa parada, pra não fazer isso aqui, tá vendo? Ela tem que trabalhar assim, ó. Tá? Imagina que é isso aqui, ó. Tá vendo? Esses dois aqui, vai morrer aqui, ó. Tá certo? Pra vocês entenderem como é que funciona. É bonitinho o tijolinho, né? Aí ele não deposa naquela condição. Eu tinha uma telinha também, a molecada quebrou. Então é isso, pessoal. Então, assim, na situação como essa, vai ter que se virar. Vai ter que abrir isso aqui, estourar esse concreto, tá? Pô, mas é um concreto usinado. Bom, aí, meu irmão, aí você vai ter que rebolar uns 10 aí, né? Então, nesse caso aqui, Evitem erros, tá, pessoal? Marcação da construção é muito importante. Você marcar a tua obra, tá? Deixa eu botar aqui pra gente finalizar o vídeo. Você marcar a tua obra, pessoal, é muito importante, tá? Todo aquele procedimento de você gabaritar o local, né? Trabalhar com nível, né? Ou plumo vertical, enfim, né? É importante e trabalhar com um projeto na mão, um desenho. Faça lá um desenho, tá? Como é que vai ficar essas palhades. Meça tudo antes. Calcule tudo. Verifica os quadros do terreno, tá? Pra você não cometer erros. Eu já vi um camarada por aí, Dizendo que é profissional, O que que ele faz? Ele pega um pau, enfia lá na ponta, Enfia outro pau aqui na ponta, Estica uma linha, né? E sai cavocando. Pessoal, não é dessa forma de trabalhar. É uma marcação. Você tem que engabaritar o local. Saber onde vai passar a parede, Onde vai entrar o eixo da broca. Nesse caso, que possivelmente, ele se perdeu no eixo. De repente, ele calculou ali a viga, Mas ele não calculou, né? O baldrame, mas ele não calculou ali aquela sapata, Onde vai? E segundo a pessoa que mandou pra mim essas dúvidas, Ela falou que depois da explicação que eu fiz pra ela, Ela ficou mais tranquila. Ela falou que não queria nem construir mais. E sim, por quê? Porque a pessoa ficou com medo. Porque a pessoa, ela tá acostumada a construir, né? Ela só não é profissional, mas ela já construiu. Então ela se torna uma entendedora. E ela falou, Depois das suas explicações, Eu fiquei mais calmo, né? E agora eu vou ficar mais atento pra não acontecer isso. Por quê? Realmente. Eu já vi cada coisa em obra, pessoal. Obra de engenharia, gente. Fizemos aqui um barracão, Um galpão enorme aqui, ó. Aqui na minha casa, lá, É dez minutinhos de a pé. Hoje é uma enorme loja. De ferramentas e tudo. Hoje é uma loja. Quando eu vou lá comprar alguma coisa lá, Eu fico vendo. Nossa, hein? Aqui eu cavalquei broca de sete metros, Tudo na mão, lutrado. Tá lá o barracão, ó. Aí eu passei, Tem uma trinca na laje, lá, do tamanho. Né? Já vi cometer erros. Como esse daqui. O cara faz o pilar lá. O que ele faz? Ele pega a chave de virar ferro. Então, eu já fiz isso, pessoal. Ano passado, eu já fiz isso. Já fiz. Por quê? Eu aprendi o trabalho errado. Eu virava, eu deslocava aquela coluna para outro lugar. Né? E aí eu falava, Resolveu o problema. Entendeu? O engenheiro chegava, A gente conversava com ele. Né? Eu falei, ó. Ele falou, E aí? O que você resolveu? Ó, aqui eu puxei de lado aqui. Bora. Vai fazer o quê? Vai derrubar toda a obra? Houve erro, né? Então, o erro a gente comete porque a gente não calculou antes. A gente tem que calcular isso daí antes. Não pode chegar e simplesmente chegar ali, Ah, né? Eu vou riscar fazer aqui. Não. Senta. Calcule. Né? Messa. E mesmo assim a gente corre o risco de cometer esses erros. Né? Então, o que seria? Então, você evita esse tipo de erro. Tá? Todo erro é evitável. Tá? O que não é evitável é quando nós ignoramos detalhes que vão fazer a diferença na frente lá. Nesse caso, que possivelmente, né? Ela não explicou com toda... Sei lá, com todo o terror, né? Mas ela falou, Paulo, ele se perdeu. Ele se perdeu. Daí entendeu o quê? Que possivelmente ele tentou, né? Sei lá, alinhar aquilo ali e acabou. E pelo que ela falou, possivelmente, primeiro ele encheu a sapata, né? Com as mãos, depois ele entrou com a viga no pódio. Toda fundação tem que ser cheia junta. Né? Você faz todo o buraco ali, joga toda a ferragem. Você pode até concretar a sapata antes. Mas, a viga baldrame já tem que estar no local. Por quê? Porque se você concretar a sapata antes, na hora de você jogar essa ferragem na lenda, você pode se perder. Então, é tudo cheio. Não é necessário que você encher junto. Mas as blocas com a sapata, elas podem ser cheias. Mas, desde quando você tenha certeza de que aquele baldrame, né? Ele vai entrar ali e vai passar exatamente no eixo, no centro ali, daquela sua sapata, né? Ou bloco de coroação, como chamam por aí. Tá certo? Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham compreendido mais uma videoaula de Paulo Pedreiro junto ao canal Speedwork Informática. Dúvidas e críticas, tá? Aí embaixo aí, tá? Mais informações aí no privado, no WhatsApp. Valeu, gente? Um abraço a todos vocês. E não deixem de dar o seu like. Se inscrevam no canal, tá? Que vem muita coisa boa por aí. Porque aqui o canal, a informação não para, né? Como o nome diz, Speedwork Informática, ou seja, né? Traduzido para o inglês, para o português, trabalho rápido da informação. Tá bom? Aqui até o nome foi escolhido com carinho. Valeu, gente? Ah, e outra coisa, viu? Pedreiro também é cultura, tá? Olha lá. Aqui tem diversos... Se quiser dar um zoom no vídeo aí, pode dar uma olhadinha. Tá vendo? Aqui tem de tudo aqui, tá vendo? Inclusive dicionário, tá, pessoal? Muita coisa que a gente, de vez em quando, dá para dar uma olhada aí. Tem também aqui o código Defesa Consumidora, aqui uma... Um exemplarzinho aqui, tá? Logo, logo, farei um vídeo falando a respeito disso aqui também. Para nós, profissionais, tomar cuidado. Que nós também podemos sofrer aí penalidades severas. Valeu, gente? Um abraço e até mais. Agora fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.